Fala pessoal, que se liga aí no meu canal. Estou aqui hoje no Boulevard, ao lado do aeroporto Salgado Filho. E eu vou filmar pra vocês hoje o avião da TAP. Chegando agora de Portugal, nós vamos pegar aqui o pouso dele. Seis horas, dezoito horas agora, ele já está fazendo a volta lá. Se consegue vir aqui, ele está fazendo a volta lá. Nós vamos pegar ele pousando aqui agora no aeroporto Salgado Filho. Marinho, 4K pra vocês aqui. Finalzinho de tarde, aqui no Boulevard. Mostrar a lua pra vocês lá. E o TAP já está alinhado ali, pra pousar aqui no Salgado Filho. É um A330. Já está alinhado lá. Vamos pegar o gigante e passar por aqui. Lembrando que ele é maior que os aviões comerciais que descem aqui diariamente, né? Um A330. Um pouco maior aí. Nós vamos acompanhar agora aí. Está chegando já ali o gigante. Dá um zoom lá nele. Inscreva-se no nosso canal aí, acione o sininho, deixe seu like. Estamos sempre trazendo aí coisa nova pra vocês. Está aí o A330 da TAP chegando de Portugal. Agora às dezoito horas aqui no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Está lá o gigante. Muito top pegar essa imagem aqui, finalzinho de tarde. Pôr do sol. Vamos deixar aí ao som do A330. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tirar todas as pernas.